E vamos acompanhar o andamento, galera? Ok! Esse é o MotorCyclo Club É disponível para Windows Xbox 360 Playstation 3 E Playstation 4 É um jogo de motos, de clubes Que você tem vários estilos de motos que você pode gerenciar, né? Aham Lembra um pouco o jogo Drive Club? Para quem não conhece, é só você procurar no YouTube Fernando Rebelo Games Que em um dos programas eu fiz a gameplay do Drive Club Que é um jogo que lembra muito esse aqui Mentira! Que você vai criando um clã E vai gerenciando as motos e tal Os motoqueiros, é bem bacana Você tem que destacar o seu clã do resto do pessoal, né? Tipo, deixar eles bem ferro Aqui você tem que mudar a moto Porque cada asfalto É um estilo de moto Vocês podem observar ali no meio Na parte central, superior do vídeo Ele diz qual moto que você está utilizando no momento Se é uma moto estilo Harley Ou mais uma esportiva Ou uma moto estilo de terra, né? Porque agora tem um trecho de pedra Daí você tem que utilizar a moto adequada para a pedra Você não pode usar qualquer moto durante a corrida Porque senão você vai levar a desvantagem, né? Você tem que utilizar a moto certa para o asfalto É bem diferente, né? Você tem uma mutação de moto ali no meio da corrida, né? Talvez seja alguma... Sei lá Esse é um jogo arcade Não tem nada de simulação aqui Como vocês podem observar Tem o turbo ali Como vocês podem observar Você aperta o X Ele vai carregando conforme você vai mandando bem ali na corrida E você vai ganhando o turbo Aí você pode acionar ele no meio da corrida É um jogo de alta velocidade São três voltas Conforme vocês podem observar Ali no canto superior direito Da tela E você vai pontuando Ali tem o seu score, né? Tem a velocidade no canto inferior direito O turbo No inferior esquerdo Você tem ali o mini mapa Que você pode ver ali onde é que estão as rampas Onde é que são mais ou menos as curvas Para você já ir se antecipando E tem também Ali, ó A pista Agora eu tive que mudar de moto Para pegar uma moto Que aguenta correr na pedra, né? Com mais velocidade Você até pode ir no terreno errado Com a moto errada Só que Não vai ser tão legal Você não vai ganhar tanta velocidade Então você tem que utilizar A moto adequada Para o terreno adequado Aí você utiliza ali o R1 E o L1, ó Pra... Pra mudar as motos, né? Ok E o... E acelera normal e freia Utilizando o R2 E o L2 Beleza, galerinha? Aham Bacaninha o jogo, né? Show É que ele é um arcadão, né? Pra você que gosta de uma loucuragem Curte moto Vários estilos de moto Clubes É um joguinho legal Mas se você quiser jogar um simulador mesmo Eu aconselho a jogar um MotoGP Um jogo mais profissional, né? Certo Beleza, galerinha? Aham Esse foi o Motorcycle Club Um jogo muito maneiro Que... Está aprovadíssimo E aí E aí E aí E aí E aí E aí